O meu nome é Pedro Soares, voltei ao papel de Hecker e entrei no computador de Júlio Magalhães onde encontrei uma entrevista inédita com Pinto da Costa a revelar os motivos que o levaram à separação de Fernanda Miranda. Presidente, muito boa noite. Boa noite. Sabemos que terminou a relação com Fernanda Miranda. Portugal inteiro há muito que espera por esta entrevista ou pelo menos esclarecimento seu sobre o divórcio com a Fernanda porque decidiu acabar com a brasileira. Eu decidi findar nesta altura porque houve realmente mudanças por duas razões. Primeiro porque a Fernanda impediu-me de comprar fruta, fruta que sempre comi até hoje, portanto, quando ela não estava, mas apenas porque eu não sei cozinhar qualquer tipo de prato. E em segundo lugar, porque penso que para poder falar naturalmente que do meu problema, problema de flatulência, pede-se sempre prudência. Ela queixava-se do cheiro e do odor e naturalmente que eu estar ali, querer dar um ou dois peiditos e ter de pedir licença à Fernanda, se podia largá-lo ou não, para mim não fazia sentido. Desde há tempos que, quando como arroz de grelos, venha ao de cima a minha flatulência. Presidente, mas essa sua flatulência é conhecida há muitos anos. Tantos? E conte-nos lá. Só agora é que apareceram essas queixas por parte da Fernanda. O que eu acho é que eu e a própria Nandinha não éramos compatíveis. Porque, tal como a Carolina, ela acendia um cigarro para disfarçar o cheiro. E eu não gosto, nunca gostei daquele fumo. Nunca suportei o tabaco. Agora, também sempre que eu largava uns explosivos, às vezes com molho, lá vinha ela. Que pivete, que badum para aqui vai. E começava a fumar. Agora, eu gosto de arroz de grelos, não vou deixar de comer. E optei pelo arroz. E já arranjou outra? Como? Já teve tempo de arranjar outra? Eu acho que tenho todo o direito de seguir com a minha vida para a frente. Eu ainda sou um jovem. Sim, o Presidente é jovem e valente. Mas já ultrapassou isto? Ou a brasileira ainda mexe consigo? Não quero falar mais deste assunto. Estou farto. Está pelos cabelos? Estou farto. Isto, naturalmente. Agora, não podem exigir que eu leve com o cheiro do tabaco dos outros, porque isso era indecente. Juca, agora peço-lhe que lance aquele momento que me tinha prometido. Presidente, vamos a isso então, ok? Vamos lá. Preparamos uma surpresa, um poema declamado por Pinto da Costa. Vamos ver. Ameias. A Manoela, a Filomena, a Carolina e a Nandinha. Todas me levaram à traição. Nunca lhes neguei meus braços. Há nos meus olhos a imagem dos amassos, só que a fruta eu não troco não. Mourinho especial, André genial, não duvidem de mim. O Lopetegui, um enorme fracasso. O Nuno, um Picasso. Nunca, jamais, vi artista assim. Há, nutro amor. Um amor que acende a chama dos dragões. Há, um fogo que se estende às religiões. Ninguém me peça explicações. Que ninguém me diga, duvido de ti. No dragão temos brilho, mas no dragão não temos manto. No dragão temos pai, temos filho, temos ainda o Espírito Santo. Há um ar a mais que se levantou. Não sou responsável. Não sou responsável, mas sei que alguém se cagou. Este foi do presidente. Aquele ali foi seu, não foi? Desculpe. Meu? O presidente ali devia ter comido um arroz de grelos. Não me minta. Mequês, soninhas? Estava engraçadinho. Riram muito. Espero que tenham gostado do vídeo. Se foi esse o caso, deixem o vosso mega like. Façam comentários com opiniões que tenham relativamente a esta veia poética de Jorge Nuno Pinto da Costa. Gostava de saber o que é que vocês acham destes motivos que levaram à separação. E deixem também recomendações para quem sofre deste tipo de problema, a flatulência. Pessoas como eu. Façam comentários com sugestões de vídeos que gostassem de ver no meu canal. Se ainda não estão subscritos, podem fazê-lo aqui para que sejam notificados sempre que houver um vídeo novo. Sigam-me no Facebook e até para a Páscoa. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí E aí